Fala galera do canal, beleza? Você está no canal 100% Xbox e hoje eu quero começar o vídeo Fazendo uma pergunta pra você, me diga, quanto você pagaria em um jogo de 10 anos atrás do Xbox 360 e Playstation 3? Talvez você dissesse pra mim que pagaria algo em torno de no máximo aí 50 reais, 60 reais talvez? Ah, se você gosta muito do jogo, tem uma nostalgia pelo jogo, talvez até uns 80, 100 reais você pagaria no jogo, não é verdade? Pois bem galera, hoje eu quero falar de Spider-Man Edge of Time, que é um jogo raro e está custando até 200 reais uma cópia usada do jogo Isso mesmo que você está me ouvindo, no Xbox 360, Spider-Man Edge of Time chega a custar a 200 reais, um jogo de 10 anos atrás, beleza? E a versão mais barata que a gente acha hoje no mercado livre até o momento da gravação desse vídeo é uma versão custando 149 reais e 60, isso mesmo Ou seja, é um jogo ultra caro e também muito raro, por quê? Por causa de um detalhe que eu vou conversar um pouquinho nesse vídeo aqui com vocês, beleza? Antes de eu entrar nos detalhes do vídeo, eu quero dizer pra vocês que esse jogo que vocês estão vendo na gameplay aí é o Spider-Man Edge of Time Que eu ganhei de presente do meu grande amigo e apoiador aqui do canal, o Machado, do canal Machado79 Pra quem não sabe, rolou o unboxing desse jogo e está aí pra vocês no cardzinho agora Basta clicar que você vai encontrar este vídeo aí, tá? E você vai poder assisti-lo e ver como é que foi esse unboxing E tem um jogo lá que é ainda mais caro que esse Esse jogo que está lá que é mais caro do que o Spider-Man Edge of Time Eu trarei nos próximos vídeos aí, beleza? Então, fiquem atentos aí, você que curte jogos clássicos, né? E jogos raros também Bom, pessoal, o que acontece é o seguinte, né? Vamos falar um pouquinho sobre por que Spider-Man Edge of Time se tornou um jogo de 200 reais 10 anos depois do seu lançamento, versão usada É muito simples Primeiro, porque a gente não encontra mais alguns jogos na Xbox Live brasileira E nem tão pouco esse jogo específico você vai encontrar nem mesmo na Live americana, né? Que é uma das lives que tem muito mais conteúdo de jogos do que a Live brasileira Pra quem duvida disso, tem um cardzinho agora acima estourando pra você Que é de um vídeo que eu fiz mostrando todos os jogos que tem na Xbox Live brasileira Versus todos os jogos que tem na Xbox Live americana Beleza? Clica aí, dá uma olhadinha no conteúdo que vocês vão entender Quanto é maior a Xbox Live americana do que a brasileira em relação aos jogos aí que ela tem Beleza? Bom, agora eu quero falar pra vocês o seguinte, galera Será que se esse jogo tivesse em versão digital na Xbox Live ou lá na PSN Será que nós teríamos essa supervalorização em cima desse jogo? Eu acho que não Eu acho que simplesmente o fato de não existir mais uma cópia digital desse jogo Ajuda com que ele fique ainda mais caro Eu sei que pras empresas é chato ficar mantendo servidor Talvez o jogo nem venda tão bem mais nos dias de hoje Não compense ficar ali fazendo manutenção do servidor ou manter servidor Ou pagar pra manter servidor ali pra poder ter o jogo numa loja, né? Digital e tal Eu entendo perfeitamente Por outro lado, eu acho que tem a ideia de se preservar os games E no caso aí do Spider-Man Como ele é um jogo de uma empresa que eu considero uma baita empresa Mas uma tremenda mercenária também, né? Que é a Activision, que faz a distribuição desses jogos Se vocês pararem pra analisar Se você entrar agora na sua live aí do Xbox 360 Pega uma conta americana e entra e dá uma olhada Veja quantos jogos da Activision de heróis você vai encontrar na Xbox Live Não tem E eu vou além Existem jogos que lançaram aí da Activision recentemente Que foram remasters, né? Que chegaram aí na loja do Xbox One também E já foi removido, mano Quer dizer, jogo que foi colocado há um ano, dois anos atrás Já foi removido da loja Você já não encontra mais E remasters recentes, tá? Posso até citar um que eu já não encontro mais na loja Da Xbox Live brasileira aqui, né? Que é o remastered, né? Do Deadpool O Deadpool Remaster Você já não encontra mais pra fazer a compra na Xbox Live brasileira, né? Então a Activision está tirando o jogo Às vezes você encontra um ou outro jogo na live americana ainda Mas é bem raro Até mesmo na live americana os caras estão tirando os jogos Mesmo os jogos mais atuais Aí o que acontece Esses jogos têm uma tiragem, né? E às vezes é uma tiragem baixa E o fato dele ter uma tiragem baixa E já não está mais vendendo em mídia digital Acaba super valorizando esse jogo Porque daqui a pouco a galera começa a ter saudade Começa a querer comprar o jogo E já não encontra mais em versão digital Somente em versão física Eu acho lamentável Que se queiram tanto acabar com a mídia física, né? Como se propõe com os serviços e tudo mais Mas ao mesmo tempo Não deixam jogos em mídia digital pra você comprar Quer dizer, querem matar a mídia física E não querem te dar a opção de comprar o jogo em versão digital Na minha opinião isso está totalmente errado Mas não é sobre isso que a gente veio falar nesse vídeo Eu quero falar um pouquinho Sobre a minha experiência com Spider-Man Edge of Time Tá, galera? E cara, sinceramente Gostei bastante de ter jogado Foi uma grata surpresa É engraçado porque Na verdade o jogo que eu sempre quis Pegar de novo pra jogar Porque eu já zerei Lá na minha conta que foi banida Na primeira conta que eu tive no Xbox Que eu usava jogo pirata e tal Eu jogava bastante aquele Spider-Man Shattered Dimensions E um tempo atrás eu fiquei com bastante saudade Bastante nostalgia E queria comprar esse jogo de qualquer jeito Só que toda vez que eu procurava ele pra comprar Ele estava muito caro Então, galera Eu acabei esperando Aguardando, aguardando E nunca conseguia pegar Aí o meu amigo Machado Viu aí o Spider-Man Edge of Time E acabou comprando Porque estava num preço especial A pessoa estava afim de vender logo o jogo Certo? Então colocou num preço bem baixo E o meu amigo Machado foi lá E comprou os dois E me mandou de presente E galera Foi uma grata surpresa Eu já havia experimentado O Edge of Time Mas eu nunca tinha parado Pra jogá-lo até o final Porque naquela época da pirataria A gente tinha bastante jogo, né? Então acabava não dando Pra dar atenção pra todo mundo É mais ou menos O que acontece hoje no Game Pass Não dava pra dar atenção Pra tanto jogo Como hoje também não dá Porque o Game Pass Tem muita variedade Às vezes o jogo sai do catálogo E você ainda não Está jogando aquele jogo Que você gostaria de jogar Porque tem outros Que estão na fila ali Que você está jogando antes Então galera Acabou que eu fiquei Sem jogar esse jogo Sem experimentá-lo melhor Sem saber do que se tratava E agora eu tive essa experiência E sinceramente Estou achando realmente O jogo muito legal Zerei Já zerei Não vou buscar a platina Porque eu percebi Que tem uns troféus Meio chatos ali Pra quem não sabe Eu ganhei a versão Do Playstation 3 Eu estou falando aqui Do Xbox 360 Porque ele também tem No Xbox 360 E aqui é um canal Focado em Xbox Mas a versão que eu ganhei Foi do Playstation 3 Eu tenho uma coleção De jogos de Playstation 3 também E no Playstation 3 Então eu joguei Até zerar Peguei ele em 3 dias Cara Sério Joguei com tanta vontade Que eu zerei Em 3 dias Cada dia ali Eu tirei 3 horinhas Pra jogar Em 9 horas 9 horas e pouquinho De jogo Eu consegui fazer ali Quase tudo no jogo Sério Eu abri o equivalente Uns 600, 700G De Gamerscore Se a gente fosse traduzir Pro Xbox Os troféus Que eu abri no jogo Então eu fiz bastante coisa Me diverti bastante É um jogo Galera Com gráfico muito bonito Pra sua época É um jogo Que realmente É lamentável Que tenha saído Das lojas digitais Eu acho que As pessoas estão perdendo A oportunidade De jogar um jogo Muito bom Muito divertido Pode não ser Pode não ser o melhor Spider-Man Talvez já tenha lançado Como saiu aquele Do Playstation 4 Talvez até seja melhor Mas com certeza É um Spider-Man Muito bom Muito divertido Tá pessoal Tem umas fases Muito interessantes Tem umas fases Que você meio que Pula ali no abismo Que é mais ou menos Parecido com fases De outros jogos De aventuras e tal Mas esse jogo Foi bastante criativo Em colocar isso Em alguns momentos Pra dar uma aliviada Naquela mesmice Quando o jogo Vai entrando Numa rotina Meio chata Eles pegam E colocam Uma cena Como essa Pra você passar Com mais ação E tudo mais E é bastante divertido Também é bem legal Porque você vai Evoluindo o personagem Tá faltando jogos Assim nos dias de hoje O joguinho Com elementos de plataforma De ação De aventura E o Spider-Man Ele traz tudo isso Com uma narrativa Bem interessante Uma historinha Bem legal Bem divertido Uma pena que Nessa versão que eu ganhei Não dá pra colocar Em espanhol Então em inglês Eu não consigo entender Quase nada Mas eu gostei bastante Das cenas que eu vi No jogo E tudo mais E o legal galera Que você joga com dois Spider-Man Você joga com o Spider-Man Do futuro E joga também com o Spider-Man O Amazing Spider-Man E o legal desse jogo É que o que você faz Ali no futuro Reflete no Spider-Man Amazing E vice-versa Entendeu? Então as duas versões Spider-Man Meio que interagem Entre si E se ajudam Estando em tempos Diferentes Então é bem legal Bem criativo Não que essa ideia Seja muito original A gente já viu isso Em outros jogos Mas que funcionou muito bem No Spider-Man Edge of Time Funcionou Foi bem legal Tá galera Inclusive A gente se vê Salvando Um salvando o outro E tal Bem divertido Bem legal E bem criativo A forma com que eles Inseriram isso no jogo Também E eu recomendo Galera Que vocês joguem Só não recomendo Pagar 200 pau Num jogo De 10 anos atrás Né cara Isso é impensável Mas sim Até uns 80 reais Eu acho que jogos Nessa pegada Vale sim Até mesmo pela raridade Beleza pessoal Mas infelizmente A realidade é outra Se você quiser matar A saudade De um jogo clássico Como esse Você tem que desembolsar Em alguns casos Até 500 reais Num jogo É lamentável Que seja assim Mas tudo isso É culpa Das próprias produtoras Que tiram os jogos Da versão digital Da loja E dificultando Pra gente comprar Existe um jogo Chamado Brave Que eu também zerei Recentemente Jogo muito divertido Muito legal De aventura Eu gosto de jogos De aventura Tá Galera acha que é só Jogo infantil Mas eu curto jogos Nessa pegada E o Brave Ainda está na loja Tá Do Xbox E do Playstation Se eu não me engano Também está Então assim É possível que você Compre ele E tudo mais Mas assim Quando tirarem O Brave Da loja Vocês podem acreditar Que ele estará O olho da cara Já não é barato Porque ele já é raro Ele tem uma tiragem Baixa também Então ele é meio raro Mas quando ele sair Da mídia digital Vocês vão ver O valor que vai custar Esse jogo Tá galera Que vai se tornar Ainda mais raro Vai ser bem mais caro Então se você puder Pegue jogos Como Brave Jogos de aventura Que estão cada vez mais Difíceis de encontrar Estão cada vez mais extintos As novas gerações Não tem feito jogos Nessa pegada Então aproveitem Enquanto tem Mídia digital E comprem pra vocês Pra evitar Ter que pagar Depois 200 300 reais Num jogo De 10 20 anos Atrás Beleza O Spider-Man Edge of Time É um jogo Que eu gostei Bastante Fiquei bastante Feliz de ter jogado Essas gameplays Que estão vendo Foi tudo capturada No meu Playstation 3 Nas horas que eu pude Jogar ali Que foram mais ou menos Umas 9 horas 9 horas e pouco É um jogo Que não é muito difícil De zerar no modo normal Mas Eu acho que será Bem desafiador No modo hard Porque eu vi Que realmente tem uns desafios Bastante difíceis E uma das coisas Que eu não gosto Na pegada do Spider-Man É a mesma Que eu não gosto Lá na pegada Do Batman O Batman tem uns Challenge Meio chatos De fazer Eu não gosto De fazer aqueles Challenge Então eu vou dropar De fazer a platina Justamente por causa Desses challenge Chato aí Assim como eu não fiz Lá os 1000G Também Nenhum dos Batmans Eu não fiz os 1000G Por causa dos excessos De challenge Chatos para se fazer Fora que assim Challenge com load Longo é um saco Porque você tem que Ficar voltando toda hora Então toda hora você volta Para fazer o challenge E ficar esperando o load Então assim Seria legal se tivesse challenge Mas você Ao cumprir esses desafios Aí Não tivesse tanto trabalho Com load Quando você reiniciasse O desafio Já começava imediatamente Você já saia na porrada E fazia ali O que tinha que fazer Beleza? E o Spider-Man Edge of Time Também tem essa pegada De você fazer os desafios E eu vou acabar Dropando a parte De platinar Mas com certeza Me diverti bastante E pretendo um dia Zerá-lo novamente Vai ficar guardadinho Na minha coleção E galera Agradeço muito A vocês que assistiram O vídeo até aqui Agradeço ao Machado Que me cedeu o jogo E a oportunidade De estar falando sobre ele Aqui no canal E eu vou ficando por aqui Um grande abraço A todos vocês Valeu E falou